SEÇÃO IV Das Comissões Artigo 82. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação. § 1º. Na Constituição da mesina de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Câmara. § 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência cabem § 1º. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Câmara. § 2º. Realizar audiência pública com entidade da sociedade civil. § 3º. Realizar audiência pública em regiões do município, para subsidiar o processo legislativo. § 4º. Convocar, além das autoridades a que se refere o art. 76, § 4º, servidor municipal para prestar informação sobre assunto inerente às suas atribuições, constituindo infração administrativa e recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. § 5º. Receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas. § 6º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. § 7º. Apreciar plano de desenvolvimento e programa de obras do município. § 8º. Acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso anterior e exercer a fiscalização dos recursos municipais neles investidos. § 8º. As comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica, no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas a requerimento de um terço dos membros da Câmara, para apuração de fato determinado e por prazo certo, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, ao defensor do povo ou a outra autoridade competente, para que se promova a responsabilização civil, criminal ou administrativa do infrator. § 9º. Alzheimer ольше o 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 Absolutely o Abertura